Assim que anunciaram que iam investigar essa história de leilão do arroz do Lula, ele correu, cancelou o leilão, anulou e ainda demitiu o secretário das políticas agrícolas. Tudo isso antes que a investigação acontecesse. Vamos entender essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui na cidade de São Paulo e no Brasil. E deixa um like também, isso ajuda bastante. Então vou comentar aqui a respeito desse assunto. Inicialmente o Lula teve a maravilhosa ideia de comprar arroz no exterior, mediante a licitação oferecida por empresas nacionais. Então como que é essa história? O governo então ia dar o dinheiro pra empresa e a empresa então efetivamente daria um jeito de fornecer o arroz importado. E daí a gente começou a ver um negócio assim, um escândalo que se assemelha ao petrolão, ao mensalão, um negócio assim terrível. Empresas pequenas movimentando milhões. Um exemplo é uma lojinha chamada Queijo Minas de capital social de 80 mil reais com uma licitação de 736 milhões de reais. E a gente viu também uma empresa que trabalhava com locação de veículos participando da licitação, uma sorveteria. Então assim, empresa que não tem nada a ver com arroz fazendo um contrato de licitação de arroz com o governo. Então ficou muito estranha essa história. Foi iniciado então um processo de coleta de assinaturas para fazer uma investigação, uma CPI. Só que assim que essa coleta de assinaturas aconteceu, e inclusive coletaram 100 assinaturas, o que é bastante coisa. O governo Lula no dia seguinte, e saiu as matérias, as notícias, eu até falei a respeito também aqui no nosso canal. E o Lula decidiu anular esse leilão. Antes que alguém falasse mais uma coisa, antes que as investigações se iniciassem, ele anulou o leilão. E ainda deu um gentil para o secretário Nery Geller, que é da Secretaria de Políticas Agrícolas, que na verdade é do Ministério da Agricultura. Então assim, ele aparentemente era um dos responsáveis por essa área dentro do Ministério da Agricultura. Ele foi mandado embora. Daí vieram aí com o papo oficial, né? Depois de sair um monte de notícia, depois de um monte de gente publicar vídeo a respeito, depois de tanta crítica e depois de iniciar a CPI, aí o governo falou, não, ó, nós aqui, nós, né? Nós aqui percebemos que, ó, o pessoal se explicando aí, o pessoal se explicando. Ah, nós percebemos que realmente estava estranha essa história. Então nós decidimos, olha só a cara lambida do pessoal aí, né? Nós percebemos que seria melhor, então, anular esse leilão, porque a gente não sabe mesmo se essas empresas aí que participaram do leilão, elas estão aptas, né? Então assim, o que é impressionante? Como é que a mídia, que tem o trabalho só de noticiar, investigar e noticiar, conseguiu perceber um negócio tão óbvio antes do governo, tão competente que é esse governo, eles conseguiram perceber antes, né? Como é que isso vem a acontecer? Então assim, o nome do Lula já está envolvido no escândalo do Petrolão, do Mensalão. O Mensalão, inclusive, é o mais fantástico de todos. O Lula, agora não vou lembrar o ano certo, foi do primeiro para o segundo mandato do Lula, surgiu aí que o governo Lula pagava 350 mil reais para cada deputado aprovar as propostas que ele queria. Por isso que é o Mensalão, né? É um salário mensal que os deputados recebiam, quem queria receber, recebia, e aprovava tudo que o governo pedia. E isso era feito por maletas de dinheiro, teve a Odebrecht aí no meio, uma loucura, uma corrupção assim, absurda. E só para você ter uma ideia, né? Quando a gente vê esse negócio de corrupção aparecendo na televisão, político sendo preso, é porque o negócio já está muito escancarado, tá? É porque o negócio já foi muito mais além do que a gente realmente sabe, do que a gente realmente imagina. Então, nós conseguimos ver aí os excessos. Mas a corrupção, que muitas vezes é feita de uma maneira mais singela, a gente nunca vai saber. Então, a gente nunca vai saber, de fato, no que o Lula se meteu, o que ele realmente fez. Mas, no fim das contas, o amor venceu, né? O Lula, ele teve aí a sua condenação anulada, o cara já estava condenado e preso, dentro da cadeia, tá? Já estava apodrecendo dentro da cadeia, né? Simplesmente voltaram atrás, tiraram ele de lá. Por quê? Vale tudo para tirar o Bolsonaro do poder, meu amigo. Então, é aquela coisa, ah, o Bolsonaro fala palavrão. O Bolsonaro é homofóbico. O Bolsonaro, ele falou que ele é embroxável, um presidente não pode falar isso. Não, mas e a gestão dele? A gestão é péssima, mas o que que ela é péssima? Ah, ele fala palavrão. Ah, o Bolsonaro é malvado. Então, assim. Agora, se juntou a esquerda sindicalista, que originalmente é o berço do Lula, a esquerda ambientalista, a esquerda das pautas identitárias, a esquerda mais internacional, se juntaram num vale tudo para tirar o Bolsonaro, para que o Bolsonaro não fosse mais presidente. Eles fizeram um vale tudo, né? Com isso, conseguiram tirar e agora estão vendo aí, né? A gente viu. O Lula prometeu déficit zero no primeiro ano de governo. A gente vai fechar nem devendo, nem sobrando dinheiro. É déficit zero. Fechou em quanto? Um bilhão negativo? Um pouquinho mais. Dez bilhões? Um pouquinho mais. Duzentos e quarenta e nove bilhões de reais. E o pior de tudo, teve a cara de pau de falar que o problema é o Bolsonaro. De novo, né? Então, assim, Bolsonaro já não é mais presidente faz bastante tempo, mas eles conseguem dizer que o Bolsonaro ainda é culpado pelos problemas do próprio governo Lula. Ah, mas é que teve a questão dos precatórios. Então, vamos lá. São 100 bilhões de reais em precatórios que o governo tinha a pagar. Porém, o Bolsonaro já tinha negociado isso para pagar gradativamente. Só que o Lula decidiu adiantar. Ele adiantou porque quis, tá? Foi basicamente isso. Sem contar que esses precatórios não são do Bolsonaro. São precatórios que os governos federais estavam acumulando. Então, tem coisas lá da época da Dilma. Então, assim, é governo Dilma, talvez governo Lula, os primeiros governos Lula, mais o Michel Temer, mais a época do Bolsonaro, tá? Mas vamos supor que o Bolsonaro fez uma cagada mesmo. Ah, são 100 bilhões aí do Bolsonaro. A gente ainda desconta os 55 bilhões que ele deixou positivo. Sobra 45, né? Vamos arredondar para 49, para abater os 49 bilhões dos 249 bilhões de dívida. Então, o Lula teria que explicar os 200, os outros 200 bilhões de dívida. E isso ele não explica. E no fim das contas, o que acontece? O Lula tem sido um péssimo governante. Então, a gente já viu o Jean Wyllys falando que ele não serve mais para cabo... Ele só vai servir para cabo eleitoral. A gente já viu uma ala do PT querendo tirar o Lula porque a Janja arranjou um casamento e agora está querendo virar presidente, né? A gente está vendo aí o Felipe Neto também toda hora criticando o Lula porque ele realmente está fazendo um monte de cagada, né? A gente vê a esquerda, num contexto geral, arrependida de ter voltado o Lula à presidência. A gente viu a anulação... Até o STF está começando a olhar para a situação e ver que o mundo não é bem como eles esperavam, tá? E o Brasil, no fim das contas, está em uma ditadura. Essa que é a verdade. Nós vivemos já em uma ditadura. Ah, Marx, mas eu não estou vendo ninguém que está morrendo por causa disso. Eu não estou vendo ninguém que está sendo preso, acorrentado e sofrendo tortura e tudo mais. Então, mas a questão é que não é porque você não está vendo diretamente essas coisas mais ferrenhas acontecendo que não seja uma ditadura. Tanto é que a maior parte dos brasileiros não tem coragem de falar o que pensa, não tem coragem de criticar o STF, não tem coragem de criticar o governo Lula. Nós estamos vendo perfis sendo bloqueados, postagens sendo suspensas. E isso por determinação o quê? De inquérito das fake news. Em que o Alexandre de Moraes, ele não precisa justificar nada para ninguém, meu querido. Ele não precisa falar porque ele está fazendo nada. E é tudo, ó, em sigilo. Gente, sigilo foi feito para proteger a vida de alguém. Para proteger, muitas vezes, a exposição de uma criança que está envolvida em alguma coisa de um processo. É para isso que serve o sigilo. Não para o ministro poder fazer o que quer. Com isso, eu vou finalizar por aqui, tá? Tá aí o escândalo do arrozão sendo mostrado para vocês. Essa é a verdade. Comenta aí o que você acha a respeito do assunto. E para fugir da manipulação da grande mídia, siga o meu perfil. E para fugir da manipulação da grande mídia. Obrigado.